Chegou no estado de Minas Gerais Tu, tu, tu vai escutar falar de Esse é o DJ, roda a serra Ponto o capacete que lá vai pintar Tu, tu diz que eu sou um erro Mas se eu deixar tu quer rar toda hora Tu diz que eu sou um erro Mas se eu deixar tu quer rar toda hora Tu sente prazer quando eu senta Tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu senta Tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu senta Tu sente prazer quando eu goza É se rebolando, vem por cima da piroca 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 Tu sente prazer quando eu senta Tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando tá, quando tá, quando tá, quando tá, capiroca Tu sente prazer quando senta, tu sente prazer quando goza Tu sente prazer quando tá, quando tá, quando tá, quando tá, capiroca Vem na DM do Twitter, logo, logo essa hora Quem me dá xoxó, quem me dá xoxó, quem me dá xoxó Vou tacar a piroca, quem me dá xoxó, quem me dá xoxó Sempre no final de qualquer resenha, sempre no final de qualquer balada Sempre no final de qualquer parley, nós arrasta uma pra casa Arrasta uma pra casa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado